Olá, tá na ar aqui nesse vídeo, vou ensinar a calcular o preço teto de uma ação segundo o método Barsi de investimento. Vou ver todos os vídeos dos Barsi e estudar a metodologia secreta do preço teto da ação. Mentira! Que ela já falou isso em diversos lugares, em diversos podcasts, que ela já falou, inclusive, lá no Faria Lima Leite Show, que é o talk show do japonês. Brasil, vocês não têm ideia de quem vê aqui no programa do Japão hoje o Faria Lima Leite Show, que é o talk show do mercado financeiro. Fiquei muito feliz que ela veio, porque, Brasil, custa milhões a hora dessa mulher. Bilhões. Bilhões! O que é bilhões, rapaz? É verdade, né? Errada não dá. Como a generosidade é gigante, ela precisa de dinheiro, todo mundo sabe, ela ensina isso gratuitamente e não esconde ninguém. Esse jeito eles descobriram ao longo do tempo para você descobrir o preço teto de uma ação. Existem vários jeitos de você fazer isso. Inclusive, um deles é olhando o preço alvo e não o preço teto. Pessoal, teoricamente, até que preço a ação vai valer e aí você pode vender quando chegar nesse preço alvo. O preço teto é bem diferente do preço alvo. Por quê? O preço teto define até que valor você pode comprar uma ação. A depender de uma série de cálculos complexos e matemáticos. Mas antes de ir para o cálculo, você tem que entender que a metodologia dos bairros, elas focam em dividendos. Em você investir o seu dinheiro e não esperar aquela valorização maluca da ação, né? Mas sim colocar os dividendos no bolso. Uma live com a Neida Glasser, que tem a voz de ele, o cigarro, o cigarro, o cigarro, a roquinha. Ele falou o seguinte, que patrimônio é métrica de ego e o que paga as contas mesmo são os dividendos. E isso é a pura verdade. Mas depende muito também do seu estado de vida e também quanto você consegue acumular durante a sua vida. Por quê, Brasil? Se você não tem zero dinheiro, se você não tem nada, é muito difícil você utilizar isso ao longo do tempo porque você não vai conseguir crescer o seu patrimônio através disso. Então, eu acredito que a estratégia ideal também é você tentar focar na parte de dividendos e na parte também de crescimento, que no caso do Barça, eles utilizam a nomenclatura de carteira de oportunidade porque talvez o X da questão esteja mais na oportunidade do que nos dividendos. Mas os dividendos são muito importantes porque ele é como se fosse um colchão para você cair e estar seguro. Agora, para os saraquinhas mais avançados, não. O negócio é muito diferente porque, sim, eles conseguem acumular mais dinheiro e focar na parte de dividendos, pegar esses dividendos, reinvestir os dividendos e, assim, a bola de neve fica linda, maravilhosa. Outra coisa também que você pode levar em consideração na hora de escolher uma carteira de dividendos ou uma outra carteira mais correntinha, por exemplo, é a sua idade. Porque a sua idade é extremamente importante para a sua tomada de risco. Se você é mais novinho, mora com seus pais, não tem custo nenhum, você pode tomar mais risco e, consequentemente, tem mais tempo também para a sua tese, para o seu estudo vingar e aí você ficar boizão para sempre. Agora, nós, vamos chegando ali perto dos 30 anos de idade, a gente já pode ficar mais penso. Na verdade, por quê? Porque o tempo vai ficar menor no nosso horizonte e a gente tem que olhar com maior atenção para empresas mais seguras e boas pagadoras de dividendos do que focar naquela explosão que acabou. Mas eu trouxe para vocês vários fatores para vocês lembrarem que existem vários jeitos de investir e nunca tem o jeito certo, mas nessa metodologia do Gary Barsi eles focam em dividendos e vai ser um dos principais quesitos aqui dessa fórmula malucona. Se tratar de uma fórmula matemática, obviamente, a gente não está olhando aqui a parte qualitativa que é extremamente importante também para você tomar a sua decisão. O Peter Lindent, o Warren Buffett, o falecido agora, o Charlie Munger também, eles sempre falaram uma coisa que é sempre importante você investir em alguma coisa que você conhece, que você admira e aí, então, estudar a empresa e ver os diferenciais competitivos, se ela está dando lucro, prejuízo, se ela está expandindo, em qual momento está a empresa, quem são os representantes da empresa, entre outras milhares de coisas, tudo parte na parte de qualidade, na parte qualitativa. O que a gente vai ver aqui é a parte quantitativa, que é a parte de numbers. Caracão, para isso a gente vai recorrer aqui a essa planilha complexa que eu montei para vocês com exclusividade aqui do Investido e Coçados. Se vocês fizerem essa planilha, meu Deus do céu da terra, que obra-prima que eu fiz aqui nessa planilha, é só falar aqui nos comentários, aqui embaixo, já põe a exclusividade no Telegram ou WhatsApp do Japão, que, meu Deus do céu, é uma hora de arte, mas basicamente é o seguinte aqui, que vocês vão ver aqui, a gente tem um tícara, então peguei uma das definidinhas do velho parce, a BPSF está lateralizada já há um bom tempo e coloquei aqui, e aí os dividendos que eles consideram, e eu achei inteligente você considerar 6 anos, que são o que eles consideram, mas você também pode considerar 8, 10, 15, 200, 50 e 10 anos. E em 6 anos, você pega mudanças de governo, pelo menos 2 anos, então você consegue minimamente ali ter uma médiazinha de dividendos pagos nesses últimos 6 anos. E para isso, eu tentei automatizar isso de tudo que é jeito e não conseguia aqui no Chips, e aí o que eu utilizei é esse site aqui, o famoso status investe, tem diversos outros aí para você investir também. Tem vários outros para você olhar também, eu coloquei aqui no máximo, então você agrupa por ano aqui, e aí você começa a contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pega todos esses valores aqui, e transporta aqui para a planilha, como eu falei para vocês, se isso manualmente, se algum santo está agregado aqui, quer manjar, fizer um automatismo para nós também, que vai ser lindo e maravilhoso. A arte de dividendos é chato no Google Sheets. E aí a gente tem uma média de dividendos de 2,31 nos últimos 6 anos, isso aqui em leais, tá bom? E aí, qual o mínimo de dividendos que os velhos Barsi esperam, Brasil? São 6%. Ela falou, Luiz, em vários podcasts, que isso é um valor que eles chegaram, que acham justo, e que é o mínimo esperado, né? Então o que eu espero dessa ação é que ela me pague pelo menos 6% de dividendos por ano. E aí o que acontece é que, como você sabe aqui que você espera 6%, você pode esperar 10%, 12%, eu sei que os foguetinhos aí com mais novos na bolsa esperam pelo menos 10%, e pegaram uma janela muito boa de distribuição de dividendos, mas 6% é um número legal, que os Barsi consideram, que o velho Bacim também considerava o 10º Bacim e faça fortuna com ações. Na verdade, ele era um pouquinho de dividendos, era um pouquinho diferente, era cash yield, não era o dividendos necessariamente, mas pode considerar 6% aqui tranquilamente. E aí, Barsi, a gente chega num preço teto, vai lá aqui, quanto que é? Que é, a gente vai fazer aqui os 2,31 dividido por 6%, para a prática também, para você fazer na calculadora, é 2, botar aqui, 2,31 dividido por 6, dividido por 100, aí vai ter 0,06, só para ficar mais fácil a conta de vocês. E aí vai dar exatamente a mesma coisa que esse preço teto aqui. Hoje, a cotação está aqui, 31 e 29, está bastante tempo nessa faixa, entre 29 e 32, além de vai para lá, além de para cá, mas está bastante lateralizada. E aí, o que a gente tem hoje, é que a gente tem uma gordura, né? Então, qual é o preço teto? A gente tem o preço de 38, o preço atual é de 31, Então, a gente tem R$7,00 de gordura, que corresponde ao upside de 18%. Então, se você pensar no bagulho, e você fala assim, posso investir aqui, ó, flau, 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 que eu tenho essa gordura ainda, para me dar os 6% minimamente de dividendos. Então, isso quer dizer que hoje a gente consegue ter esse upside aqui, e investir até esse preço. Chegou nesse preço? Acabou. Não invista mais nessa ação. E aí vai passar o tempo, né? A gente tem que atualizar essa família também, vou tentar atualizar vez em quando para a gente, para a gente olhar aqui, basicamente, como funcionam essas carteiras, né? Recomendadas aí, da Ações Garantem o Futuro, por exemplo. E aí eu peguei também mais dois carros aqui também, de Banco do Brasil e de Vibra também, que é uma ação que vai e baixa, tem comprado há bastante tempo, está esperando aquela bala zero, subiu um cadão esse ano, mas Banco do Brasil, a gente sabe que já eles investiram lá na pandemia, falaram bastante desse case, principalmente pelo fator, o preço, o valor patrimonial está bem abaixo de 1. E aí a gente também tem aqui, peguei os dividendos, o meu sistema, 3 estados investe, peguei aqui todos os anos, esse é o preço médio de dividendos, os últimos 6 anos, o 6%, que é o mínimo desejável, então a gente chegou num preço perto de R$ 45,00. Então aqui, na visão do velho Barsi e do Ações Garantem o Futuro, essa ação, teoricamente, está caro. Então eles sabem que mesmo que eles já tenham, mantenham posição, eles continuam ali, não aportam mais em Banco do Brasil, por conta desse movimento aqui. Agora, se eles considerarem o preço, o valor patrimonial ainda tem espaço para o Banco do Brasil crescer, que a tese do velho Barsi fala, que é investir sem risco nenhum, porque ele está bem abaixo do seu valor patrimonial ainda. E a gente tem também aqui, coloquei o último caso de vibrazinha, e aí está 1,40 média, 6%, R$ 23,00 e a gente tem aqui R$ 21,27 de preço atual. Um fator bastante interessante de você considerar também é o quanto você tem esse upside ainda. De repente, esse upside pequeno, talvez não valha a pena, é melhor você caçar outras alternativas para você poder investir. E essa fórmula aqui, que eu mostrei para vocês, é considerando, novamente, 6% dentro do mínimo. Agora, se eu colocar 8 aqui, 8, 8, 8, está vendo? Aí, 8%, já todas as ações estão caras, né, Brasil? Por quê? Porque não tem mais gordura, então não faz sentido a gente investir, colocar mais dinheiro aqui nessas ações. Então, está lá, com isso aqui, que é um dos jeitos de você escolher um ativo, ou pelo menos colocar mais um filtro ali nos seus critérios de avaliação de uma ação. Você pode olhar a fórmula do Tior Brain Blacks também, você pode olhar do Benjamin Brown, que, inclusive, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês, explicando a análise fundamentalista e o valor intrínseco de uma ação. E o valor intrínseco de uma ação. Então, enfim.